Os protocolos que foram assinados foram muitos, porque eram protocolos não apenas da URP, com outras instituições e com outras organizações, mas eram também os protocolos que resultaram deste conhecimento mútuo. Isto é, as instituições tinham uma casa de encontro. A URP era a casa de encontro, era a casa comum, se quiserem. E dentro dessa casa comum, sempre que as instituições se encontravam, elas descobriam as ligações que tinham, aquilo que tinham de comum e partilhavam nas suas relações. Aliás, esse era um objetivo, era esta partilha da casa comum, facilitada pela língua e unida pelo espírito, enfim, quase diríamos universal que nós temos de quem afinal convive há muitos séculos, apesar das divergências, até os irmãos muitas vezes se amam uns com os outros, mas lá no fim, une-se sempre a alguma coisa, e aqui também era um pouco nesse sentimento que nós estávamos ligados. Existem as diversas instituições, Portugal, Brasil, Portugal, países africanos, Bacau, até instituições, a certa altura houve até necessidade de criar a figura de membro associado, que eram as instituições de ensino superior de países que não eram de língua portuguesa, mas que tinham departamentos de ensino de língua portuguesa, nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Espanha, e que se procuravam, através destas ligações, fazer protocolos que utilizavam normalmente, agora há questões de formação superior, que era a realização de congressos, de natureza científica, e também não podemos esquecer os laboratórios do Estado, que realizavam projetos comuns de investigação, e até as instituições de ensino superior militar, que através de mecanismos de inserção dentro daquilo que podemos chamar a sua ligação ao mundo civil, e a necessidade de partilha de ligação entre o ensino superior militar com as mais instituições de ensino superior, foi francamente positivo. Eu tenho alguma dificuldade em dizer um número, não é? Até porque fui muitos anos secretário-geral, e portanto há essa dificuldade, mas posso seguramente afiançar que foram muitas e muitas dezenas de protocolos que nasceram à sombra desta casa comum, que é a Associação das Necessidades da República.